Eu sou meme, depois de quantos anos Ainda sou meme Por exemplo Tem o mais conhecido, é da Camila Que é a Camila, eu tô entrevistando A menina fantasia E ela fala assim Meu pai me bate, o seu pai te bate? Sabe assim A minha cabeça bugou na hora Tô num programa ao vivo, a menina tá falando Que o pai bate, o que eu faço agora? E o diretor gritando na minha orelha Isso era uma ligação ou era uma menina no palco? No palco comigo, era uma criancinha Ah, uma criancinha Ainda bem que no tempo, se fosse hoje Ela falou, meu pai me bate E você? Aí eu falei, seu pai te bate, daí o diretor Não, não, não fala isso Não fala isso E eu assim, olhando, né, olhando E daqui a pouco entra a ligação